Olá pessoal, aqui é Elton Lopes para SOScube e hoje eu tive um problema, um bug, enquanto eu estava criando um tutorial que é o seguinte, eu recebi essa mensagem quando eu simplesmente clicava no hiperlink tipo, não tem nada a ver essa mensagem com o problema que estava dando no hiperlink tipo, a única coisa que eu estava fazendo era a seguinte eu tinha um hiperlink para um outro documento no mesmo arquivo por exemplo, quando eu clicava eu recebi essa informação e eu demorei um bocado para tentar encontrar a solução e eu vou estar compartilhando com vocês esse link que resolve o problema vai estar na descrição do tutorial então basicamente você faz o que, você escolhe a versão do seu Windows clica nesse arquivo e você vai baixar, não precisa ter medo tá pessoal, que isso aqui é direto do site da Microsoft você vai clicar para baixar um arquivo que vai mexendo no teu registro vai corrigir esse problema no registro é um bug louco aí da Microsoft no registro então clica, executa o arquivo, vai mudar o registro tede para reiniciar o computador, mas não precisa reiniciar só fechei o Excel e abri novamente e estava funcionando tá? então é isso aí pessoal um bug do Excel aí resolvido obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima